Trabalhar na Cora é uma honra e é com muita satisfação que eu me entrego e me dedico para ser um grande profissional. Olá, eu sou Antônia Ferrão. Hoje temos um convidado especial, Jaime Cusola. Tem uma história de superação e crescimento para partilhar. Olá, Jaime. Olá, Antônia. Jaime Batonão Cusola é o meu nome. Tenho 22 anos de idade. Sou consultor comercial da Cora para dizer também que este é o meu primeiro emprego e que chegou na minha vida e teve muito impacto. Minha infância até adolescência foram no lado de infância Cusola. Dos conhecimentos que adquiri o Nular, como tem aplicado na sua área de trabalho? No Nular tive vários aprendizados que hoje servem como base na minha área de trabalho para que eu possa fazer um trabalho com responsabilidade e dedicação. E como avalia a oportunidade que teve na Cora? Eu cheguei à Cora por intermédio de um projeto criado pela Fundação Arte e Cultura Econômica Mil de Bens Louros, em parceria com o governo provincial de Luanda, em particular o lado de infância Cusola. A Cora apelou para que as empresas dessem oportunidade aos jovens de LAR, o Grupo Mitrela, ouviu o apelo e hoje eu faço parte da empresa Cora do Grupo Mitrela. Como te sentes, Jaime, por ser uma das vozes que atende as chamadas da linha de apoio ao cliente? Eu sinto-me bastante feliz. O nosso foco é prestar um atendimento de excelência, desde o momento da formalização dos processos até a entrega das chaves e assim realizar o sonho dos nossos clientes de ter uma casa apropriada. Eu me identifico muito com a solidariedade, porque desde o mais novo eu fui ensinado a partilhar, a partilhar o que toca o conhecimento, aquilo que eu sei partilhar com o outro, entender a dificuldade do outro e se colocar no lugar do meu próximo. E eu também sinto que a solidariedade faz parte de mim e eu levo isso para a vida toda e tem me servido muito de lição também pela minha vivência. Desde mais cedo eu entendi que fazer o bem, sem olhar aquém, faz muito bem para mim e para o outro. Tenham sempre pensamentos positivos e nunca desistam dos seus objetivos. correm sempre atrás e tenham sempre fé em Deus que amanhã tudo vai ficar bem. E já agora, Jaime, podemos deixar uma mensagem para quem nos está assistindo? Podemos sim, Antônio. Tudo é possível. Acredite.